As Fernandes de Jesus conseguiu fugir da justiça por quase um ano. Ele é suspeito de tentar matar um motorista para roubar. Estamos na região sudoeste de Goiânia, que é setor dos Dourados, região do Amin Camargo. A corrida chamou naquele 12 de agosto de 2023 pra cá. O motorista por aplicativo veio. Quando ele chega no local, estavam ali cinco jovens. Pessoas aparentando ali ter pouca idade. Adolescentes, jovens. Eram três rapazes e duas garotas. Ele aceita a corrida. O trajeto, então, começa aqui pela rua Wilman Camargo. Eles rodam ali mais ou menos 500 metros. Coisa de duas quadras, até que o assalto é anunciado. Os jovens, extremamente violentos, começam a atacar o motorista para roubar o carro. Dois estavam cortando facas. Inclusive, uma das facas ficou dentro do veículo. Esta da imagem. A outra, um dos jovens levou. Eles, extremamente violentos. Inclusive, uma das meninas, menor de idade, teria dito, mata esse cara logo. Mata ele logo. O motorista viveu momentos de extremo terror. Aliás, dos cinco envolvidos, quatro menores de idade. Somente um maior de idade, que foi esse que foi preso na operação da Polícia Civil. Iniciou-se uma luta dentro do veículo, que continuou fora do veículo. A vítima foi ferida em vários locais. Inclusive, no pescoço, que gerou um risco de morte para a vítima. Foi justamente esse trajeto que foi feito. As meninas menores de idade, dois dos rapazes também menores de idade, e esse rapaz de 19 anos que foi preso. O que foi preso, ainda não tinha passagens pela polícia. Mas, a Polícia Civil desconfia que ele possa ter cometido outros crimes. Por isso, a imagem dele é divulgada. Dentre os menores, alguns ali com várias passagens. Não por crimes, pois como são menores, atos análogos a crimes. Crimes pesados. Eles decidiram fazer esse roubo, esse assalto, pasmo, para pegar o carro, irem para uma festa lá em Goianira, e depois abandonar o veículo. Eles tinham por objetivo se apoderar de algum veículo, e se fosse necessário assassinar o proprietário desse veículo, porque simplesmente eles queriam um veículo para ir para uma festa. E, possivelmente, depois vender o veículo e repartir o dinheiro entre eles. Foram 13 lesões causadas no corpo desse motorista por aplicativo. Foram os 500 metros mais terríveis que esse homem passou. Aqui eles seguiram e cometeram o crime. Inclusive, o jovem, 19 anos, que foi preso, quase um ano depois do crime, assim que a coisa pegou, que a polícia estava de cima na investigação, os menores ficaram por aqui em Goiânia. Eles são ali da região noroeste e também uma parte ali da saída entre Goiânia e Goianira. Eles ficaram. Já o maior de idade fugiu. Foi para Minas Gerais. Andou vários municípios, sempre aí tentando se esconder. Isso com a polícia já comandado em cima. E aí, coisa aí de alguns dias, semana passada, a polícia se viu rastreando esse bandido. Descobriu que ele tinha voltado para Goiânia. Não conseguiu se fixar lá em Minas Gerais. Voltou para Goiânia, a polícia foi em cima e o prendeu. Olha só. De lá, eles saíram no veículo. O Douglas Silipe mostra para vocês. E aqui, ó, bem nesse ponto. Vem comigo, Douglas Silipe. Chega para cá. Virando aqui à direita, o motorista consegue ali meio que descer do veículo. O Douglas Silipe vai vir aqui comigo. Quando ele desce do veículo, a briga continua. O motorista já bastante ferido, consegue sair do carro e pedir por ajuda. Ele grita socorro. De lá, ó, está a via ali que tem somente o condomínio fechado. Do lado de lá. Do lado de cá tem algumas casas. Ele pede socorro. A vizinhança escuta aquilo ali e sai. Quando o pessoal sai, aí os bandidos, os menores e o bandido maior de idade, deixam o motorista. Ele todo ensanguentado aqui, cai aqui no asfalto. E eles voltam para o carro. Eles ainda queriam levar o veículo, fugir no veículo. Quando eles entram aqui dentro do carro, naquela ânsia para dar no pé, ao girar a chave ali na ignição do veículo, eles colocam tanta força que quebram a chave ali. Portanto, não dava para sair no veículo. Eles fogem. Os cinco, quatro menores e um maior de idade. Inclusive, uma das facas fica dentro do veículo. O pessoal aciona a polícia. O motorista foi atendido. Ainda bem, sobreviveu, claro, com um trauma muito grande. E ele dá a informação para o pessoal da polícia civil. Delegacia de furtos e roubos de veículos vai em cima, identifica esse suspeito e consegue pedir a prisão dele. Quase um ano depois do crime, ele é encontrado e é preso. Foi indiciado por crime de latrocínio e tentado com pena de reclusão de até 20 anos. Com possibilidade também de indiciamento por corrupção de menores. Vocês vão procurar representar também contra os menores? No que tange aos menores, os procedimentos serão lavrados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentado ao Ministério Público, para fins de análise ou não de interpedido de internação.